Ela na verdade está doida para dar um bote, mas eu não vou dar mole para ela porque eu não estou afim de tomar um bote Olá pessoal, jóia demais! É isso aí né, vou mostrar para vocês agora um animal bem bonito e muito bacana mas antes de eu mostrar esse animal para você você que não estiver inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal deixe aí seus comentários, acione o sininho também para você receber as notificações dos vídeos novos que eu tenho aqui toda semana é aos domingos, às terças-feiras e às sextas-feiras sempre às 18 horas então eu vim aqui, eu vim aqui tratar das minhas galinhas e aí tive uma surpresa bacana aqui né e eu vou mostrar para vocês que surpresa é essa que está aqui ó, dentro desse galinha vem comigo e vamos lá, vem então eu vim aqui fazer a coleta dos ovos uma galinha segura aí tem uma custada do ninho com certeza já botou? botou? mas olha o que que tem aqui dentro do outro ninho meus coisos olha o tamanho dessa jiboia o rabo dela está indo lá o rabo dela está indo lá em cima e ela está vindo aqui ó, está enrolada aqui dentro tem que tomar cuidado porque ela não é uma cobra é... como eu disse, ela não é uma cobra venenosa mas é uma cobra agressiva e ela também não deixa de barato não então olha só o tamanho dessa jiboia aqui dentro do ninho o que que ela veio fazer aqui? veio comer ovos ou no caso ela pode pegar também nesse tamanho aí que ela deve estar com mais ou menos aí 1,80m de comprimento mais ou menos 2 metros talvez ela consegue comer pequenos frangos sim, pequenos frangos ela come facilmente eu não sei se ela já se alimentou de alguns ovos parece que não, ela está bem quietinha eu estou bem pertinho dela aqui eu estou aqui a... vamos falar aqui a 30 centímetros dela né estou mais ou menos a 30 centímetros ela está bem quietinha mas ela está... olha lá, está mexendo ela está na expectativa ela está na sua linguinha para sentir a distância que a gente está dela né para ela poder dar o bote ela está na posição de bote ela está enrugada ali e para poder dar aquele bote é uma cobra muito bonita mas linda, vou deixar ela embora porque aqui a gente não mata a gente não... a gente deixa o animal à vontade porque ele está no habitat dele olha só que comprimento de cobra olha só vou pegar ela aqui olha só enrolou lá vamos ver para onde que ela vai ela é uma cobra muito bonita você está vendo está subindo aqui pelo galinheiro é uma cobra que tem uma musculatura muito forte olha só olha só onde é que ela vai vai subindo por ali olha lá e vai passar lá para o outro lado eu vou lá para a gente acompanhar ela para ver para onde que ela vai e olha ela está ela está se enrolando ali provavelmente ela deve ficar por aí mesmo olha só aí você vai fazer mas você não vai fazer nada mãe não não vou deixar ela aí porque é um animal e a gente não vai lógico que a gente não vai matar não vai fazer nada disso vou mostrar novamente por aqui porque é muito bonito olha só olha o tamanho olha a cara dela olha ela na verdade está doida para dar um bote mas eu não vou dar mole para ela porque não estou afim de tomar um bote que os dentes dela são muito afiados e fura com fogo se eu tivesse por mais alguém aqui eu até ia pegar ela para a gente mostrar ela ou ticar ela para mostrar o tamanho mas eu estou sozinho e fica difícil para mim pegar né mas está aí a cobra né então meu povo é mostrando aí a jiboia né que está ali é uma cobra muito especial muito bonita vale muito a pena a gente poder contemplar a natureza e a gente saber que tem animais tão bacanas como esses aí né e vamos deixar ela seguir o curso dela ela vai ficar por aí mesmo né é ela vai mora deve ela mora por aqui e a gente deixa ela por aí para ela estar seguindo então e fazendo a parte dela dentro da natureza dentro do seu é meio ambiente dela né então vamos deixar ela aí e fique com Deus um abraço no coração e tchau tchau e aí